A Catedral da Sé, no centro de São Paulo, comemora hoje 70 anos. Para celebrar as sete décadas da Catedral e contar a história da construção deste templo, que é um patrimônio cultural da cidade de São Paulo, foi desenvolvida uma exposição. A reportagem é de Andressa Oliveira. A exposição fotográfica, intitulada de Sé, Catedral, Praça e Marco, traz fotografias de diversos momentos da Praça da Sé e da construção da Catedral. A exposição surgiu a partir da ideia de realizar um levantamento sobre a história da Praça e da Catedral ao longo desses quase 150 anos que a gente tem coberto aqui, e trazer um pouco isso para o público que frequenta a Catedral no dia a dia e também trazer até a Catedral pessoas que não vêm aqui há muito tempo ou mesmo que nunca vieram. É uma viagem no tempo e na história da Catedral e da cidade de São Paulo e também um pouco do Brasil, porque nós passamos por diversos momentos e fatos da história do país. Nas fotos é possível observar momentos da construção e esses diversos momentos, inclusive, da manifestação não só do catolicismo aqui, como também da própria política da sociedade brasileira. Então, assim, nós temos fotos aqui com Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, além das próprias fotos da construção, que são interessantíssimas, com detalhes que antes nunca tinham sido mostrados numa exposição. Nós temos ali praticamente um resumo da história da construção desse edifício e dos principais acontecimentos relacionados a esses 70 anos. Eu diria a você que ainda não veio, vale muito a pena você vir aqui, porque visitando essa exposição você tem uma noção do quanto esse prédio, esse edifício, ele significou e ele representou para a comunidade católica e também para toda a cidade de São Paulo. Esta lateral da Catedral foi a parte escolhida para abrigar a exposição. Ao todo, são 115 fotos que podem ser vistas por todos até o dia 17 de novembro. A entrada é gratuita e o horário da visitação é entre 10 da manhã e 5 da tarde. Andressa Oliveira para a Rede Vida de Televisão.